O meu nome é Ulisses Deadly E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Eu espero estar entrando em comunicação nesse momento Que nada venha me afetar aqui Eu espero que o dia houve aqui nesse local Entre em comunicação comigo mentalmente Porque eu sou o que sou Eu sou o que sou o que sou o que sou o que sou? Se inscreva no canal. 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 Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Lugar de muitas manifestações aqui, certo? Para aquelas pessoas que estão chegando no canal, aqui é coroa fúnebre. Há muito tempo atrás, uma pessoa tentou fazer um pacto usando uma coroa, certo? Da última vez que eu fiz a filmagem, a coroa estava aqui junto com o colchão, com um lençol usado, porque eu acho que esse lençol já não existe mais, correto? Infelizmente, não deu bom e as filmagens que eu faço aqui no local foram pancadas tendo uma comunicação aqui no lugar. Antes de eu ligar a câmera aqui, pessoal, vou dizer para vocês que eu escutei um estralo ali. Olha lá. Mas acho que eu falei e não pegou. Mas enfim, eu vou estar caindo para dentro do local e espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no lugar. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Mato bem alto, não é fácil, hein? Ficar esperto aqui no chão, tá, pessoal? Opa. Ó, tem barulho fazendo lá dentro, aqui tem um sapo cro-cro-cro-cro-co aqui que... Bom, não está caindo para dentro, ele abre o chão aqui, pessoal. Vou de câmera baixa mesmo, porque não é legal não. e eu peço licença aqui do local e tirar que grudou até folha aqui ó E aí Opa Opa, de novo E aí 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 Opa! Cara, sem dúvida o cenário é obscuro aqui, ó. Sensação horrível de estar aqui nesse lugar. Vou manter no momento aqui essa lanterna, a outra lanterna, pra não ficar reluzindo aí pra vocês, que é essa aqui, ó. Cara, que isso! Pegando o aparelho aqui, tá, pessoal? Estou ligando o aparelho K2, correto? Vou mostrar pra vocês aqui. Opa, ele deu um toque, hein? Ele deu um toque aqui. Deixa eu ver se essa câmera não tá molhando pra pessoal. Olha aqui o aparelho. Olha o aparelho marcando. Olha isso, ó. Olha aí, vocês viram? Ó. Se comunique comigo aqui, o que era o local? É isso! Eu sei que existe algo aqui próximo a mim que está entrando em comunicação nesse momento. Eu sei que voz está tendo uma comunicação comigo aqui nesse momento. cenário obscuro, cara. Ser sincero, cara. Isso! Estou sentindo uma dor no peito agora, tá, pessoal? Aqui, ó. Vou virar a câmera pra vocês estarem aqui me vendo aqui, ó. A gente deve estar me vendo. Estou sentindo uma dor no peito aqui, certo? Veio doer aqui o peito aqui, ó. Do lado esquerdo. Um pouco próximo do ombro pra baixo. Certo? Eu senti uma dor aqui. Estou passando pra vocês. Não estou arrepiado. Isso eu estou mostrando pra vocês. Não estou arrepiado. Mas o aparelho está marcando aqui. Está desligando o aparelho aqui, tá, pessoal? Não, vou desligar, não. Deixei ele ligado aqui. Eu só vou pegar outra lanterna. Ela está dando uma olhadinha aqui. Muitos cachorros latindo aí, tá? Não sei se a câmera está pegando o mato. Está totalmente tombado ali. É muito estranho isso, pessoal. Vou tentar me aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Já já eu entro aqui no local, certo? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso, ó. Olha o jeito do mato aqui, ó. É estranho ou não é? Olha isso, ó. Olha a forma. Acredito que a câmera esteja pegando tudo ali. Olha a forma do mato aqui, ó. É um amassado diferenciado aqui. É um amassado diferenciado aqui. E olha o aparelho. Ele está bombando aqui no meu peito, pessoal. Olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se essa aqui atirar um pouco aqui da... Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso. Ele bate no vermelho, cara. Existe algo próximo a minha que é impressionante, pessoal. A minha presença te incomoda aqui no local? Quero dizer pra vocês o seguinte, pessoal. Às vezes eu posso estar fazendo uma pergunta se a minha presença te incomoda aqui no local? Estou sentindo dores nas costas agora. É como se estivesse querendo me encurvar, assim, ó. Então, às vezes eu faço perguntas se a minha presença te incomoda no local? Talvez possa ser uma resposta como está sentindo, sim, a minha presença no local. Certo? É obscuro. Bom, eu vou estar entrando no local agora. Vou manter aqui essa lanterna. Certo? Deixa eu confirmar aqui a filmagem se está tudo ok. Aí. Agora sim. Vamos voltar caindo aqui pra dentro, tá, pessoal? Eu peço licença aqui do local. Como eu estava dizendo pra vocês, cara, olha o aparelho, olha o aparelho. Olha o aparelho. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, você está louco? Eu vou estar desligando o aparelho aqui agora. Certo? Minhas costas estão doendo bastante aqui no lugar. Vou desligar essa outra lanterna aqui. Opa. Ai, minha nossa. Olha isso. Olha isso, cara. Olha. 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 Ai, cara. Vem me bater um sentimento horrível aqui agora, pessoal. E dá uma olhada, ó. Olha o braço, ó. Olha o braço enrugando, ó. Olha isso, ó. Olha isso como é que está enrugado, ó. Cara, me bateu um sentimento horrível aqui, cara. Os dois braços. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Escuta, 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 escuta. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ai, minha nossa. Ah. 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 Cara, é de arrepiar aqui o lugar, pessoal. Ah. Cara, é ser louco. Aquilo lá, estilo caixinha de que eles colocavam cobra antigamente, ó. Não é legal, não? Não gosto. Ser louco. Amém. Ah. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, estranho, eu tive um sentimento aqui, ó. Isso aqui, ó. Será? Eu não recordo. Cara, você louco. Aqui existe uma caixa de abelha, hein, pessoal? Tem que ficar esperto aqui, eu não posso nem tocar nesse sofá aqui, tá? A caixa de abelha está ali, certo? Deixa eu tentar usar outra lanterna aqui, ó. Pra eu conseguir filmar pra vocês. Dá pra ver ela ali, ó. Dá pra ver, ó. Olha lá, tem um negócio acinzentado lá, ó. Olha ali, ó. Ali, ó. A parte arredondada lá, ó. Vamos mostrar pra melhor que aqui, pessoal, ó. Quer ver, ó. Ali, ó. Bem ali, ó. Certo? Olha lá. Eu não vou mexer aí, não. Você tá louco? Cara, e olha isso. É podre. É podre. Cheiro forte. Não tenho noção do que pode estar aí dentro desse local, certo? Mas eu vou estar deitando aqui nesse lugar. E tentando uma comunicação. Eu vou estar arrumando agora, tá, pessoal? O clipe é aqui. Colocando a câmera. Deixa eu ver onde eu posso apoiar essa câmera aqui pra eu fazer isso. Com a risa dela cair aqui, hein? Tem que abaixar isso aqui, ó. Pra que dê a altura ali. Se eu colocar ela da forma que ela tá aqui, pessoal. Certo? Cara, você é louco. Que sentimento. Não acredito que aqui dê, ó. E ela não vai cair aqui de cima. Deixa eu confirmar aqui, hein? A câmera... Ok? Vou confirmar se ela vai estar pegando eu ali, hein, pessoal? Eita, aqui tá bom. Ela tá próxima. Ah, agora viu? E os bichinhos aqui. Deixa eu ver se ela tá bom, tá, pessoal? Essa câmera parece fraca, hein? Vai ser essa aqui mesmo. Agora, onde eu ponho? Vou confirmar de novo a câmera aqui. Tá um pouco escuro, né? É, mas deve tá pegando. Deve tá pegando legal, hein? Estou com essa vela aqui, tá, pessoal? Deixa eu vir aqui na frente. Estou com essa vela aqui, ok? Ela está quebrada em vários pedaços, certo? Mas vai ser utilizada essa aqui mesmo. Eu vou estar deitando aqui e tentando entrar em comunicação com o que há no local. Certo? Apesar de eu não saber o que tem aqui por baixo, isso não é legal. Isso não é legal. Certo? Apagar todas as minhas lanternas aqui. Cara, o pior é que essa GoPro, ela acaba desligando aqui. E eu fico sem saber se vai tá pegando legal. Aqui seria uma posição boa, hein? Aqui também tá. É isso, vai ser aqui mesmo, tá, pessoal? Lanterna ali. Colchão aqui. E eu vou tacar ele pra dentro. Então, eu vou tacar ele pra dentro. Então, eu vou tacar ele pra dentro. E aí呢? Amém. 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 O meu nome é Ulisses Deadly. E eu sei que minha presença desloca os picos sob escudos de lugares e cantos como esse. Eu espero estar entrando em comunicação nesse momento. Que nada venha me afetar aqui. Eu espero que um dia me ouve aqui nesse local. Entre em comunicação comigo mentalmente. O que eu sou que sou? O que eu 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 sou? Memória Sobrenatural